Aqui atrás de mim está o edifício Martinelli. Durante a Revolução de 1932, canhões foram colocados lá em cima para quando os aviões inimigos passassem, pudessem ser atingidos. Giuseppe Martinelli veio da Itália com dinheiro contado. Ganhou dinheiro com navegação e minas de ferro aqui no nosso país. No final da década de 1920, esse prédio estava inaugurado. Demorou pouco para se tornar o maior arranha-céu do país. Em 1932, explode um conflito que mexeria com o Brasil. São Paulo entrava no combate contra as tropas de Getúlio Vargas. No alto do Martinelli ficaram baterias antiaéreas. As baterias foram içadas, gente, em uma engenharia até hoje invejada. Com problemas de grana, Giuseppe Martinelli teve que vender esse prédio em 1933. O Martinelli já foi sede de cinema famoso, apartamentos se tornaram prostíbulos e palco de suicídios e assassinatos. Portil, então não deixe de compartilhar o Tá Na História. Até a próxima. Valeu!